Você falou que tá próximo da Jackson, né, que é o endorser de vocês, e aí também tem os contatos, o network, acaba conhecendo pessoas importantes e chave aí até para o desenvolvimento da banda, tanto aí para o mundo, até porque você tá no polo da música, vamos pensar assim, creio eu que os Estados Unidos é de fato o polo da música mundial quando a gente fala de entretenimento independente de praticamente quase todos os estilos, a não ser aquelas coisas muito do nicho ou de um país mesmo, enfim. Mas eu queria saber de você, cara, qual foi a maior diferença que você notou no mercado musical americano quando você chegou aí e começou a fazer os negócios do Klaus por aí, que você pode comparar com o que você vivia aqui no Brasil? É, cara, eu vou ser bem sincero, cara, o Brasil não é tão ruim assim quanto a situação econômica é zoada, é sobrecarregado, é todo mundo ferrado e tal, então isso prejudica o andamento das coisas, tá ligado? Mas não é tão ruim. Mas, por exemplo, o Brasil não tem uma cultura de ter show, turnê, você chega aqui, você tem show de segunda, terça, você pode ir na quarta, os seus começam seis, sete horas da noite, sabe, a pessoa pode sair de casa, ir lá, terminar o trampo, ir lá assistir um show, voltar pra casa e trabalhar no outro dia, entendeu? Então, todas essas coisas, elas melhoram a situação, né? Com certeza. Melhoram, e aí a economia também funciona melhor, aí você vai nos lugares, tá tudo funcionando, então, nesse sentido, né, meu, é melhor, saca? Mas o Brasil é muito talentoso, tem gente hoje, tá tudo mais globalizado, né? Então, a diferença, eu acho que é mais a situação mesmo econômica e de educação do país, saca? Mas, obviamente, né, aqui tem muito mais, a cultura do rock é aqui, né? Então, acontece muito mais coisa, é mais badalado as coisas assim, né? Então, é isso, né, cara, mas dentro do rock e do metal é bem parecido, né, cara? A única coisa é esse lance que tem muito mais show, é muito mais organizado, entendeu? O Brasil poderia adotar uma postura dessas, poderia ter show de segunda e terça, sete horas da noite, galera vai, eu tomo uma breja lá, dez horas, meia-noite, no máximo, tá em casa dormindo, né? Tem muito mais oportunidade. Então, assim, mas de music business, cara, é tudo igual, né, cara? Tem as panelas, é difícil de você entrar no esquema, o outro ali, sabe? É bem difícil, assim. Tem menos, uma coisa que tem menos aqui também, assim, é menos picuinha, né, meu? Isso é ótimo, né, velho? Menos invejinha, tem competição, existe uma, né, mas não tem, ah, ninguém fica tentando te dê, assim, sabe? A galera sai um pouco da quinta série, né, velho? Exatamente, então você tem uma carga de estresse que você economiza, que ajuda bem no seu corre, no seu trabalho, tá ligado? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho